Fala galerinha, estou com dois filhotes aqui de American Star for Shire, as cachorras extremamente lindas, as cachorras tem 35 dias, olha aqui a grossura das filhotes, já estão vermifugadas, em breve vou dar a vacina, tá saúde 100%, vou mostrar aqui as fezes da cachorrinha aqui ó, tá vendo, isso aqui são as fezes dela, eu vou limpar aqui já já, as fezes dela estão extremamente durinhas e secas, esse é o sinal que as cachorras estão muito bem de saúde, não estão com diarreia, não estão soltando nenhum parasita, porque já estão vermifugadas, olha aqui galera, olha que cachorra linda, o olho azul, olha só, essa aqui é a maior, essa aqui é a menorzinha, mas ela não deixa de ser grossa também, bonito ó, traseirinha da cachorra, ó, os cachorrinhos completos, desenho de crânio bacana, vou mostrar aqui mais um pouquinho aqui ela aqui ó, muita pele, muita pele, cachorrinha extremamente linda, 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 essa aqui é a maiorzinha da irmã dela, vou botar aqui do lado das duas aqui, pra você ter noção, pra você ver aí como é que ela é grande, olha que cachorrinha linda, pessoal, bom galera, se vocês gostou aí das cadelinhas aí, as nossas cachorrinhas, é, dá um like aí, curte aí no nosso canal aí, compartilha, essa daqui é a mais bonitinha, é a mais brincalhona também, bom galera, vou ficando por aqui, porque agora eu vou limpar aqui o lugarzinho onde as cachorrinhas estão, beleza? Obrigado não galerinha, valeu! Obrigado! Obrigado!